Fala aí família, tamo junto, iniciando mais uma live aqui no Boiá E mano, vamos nessa, tá ligado? Rumo ao Dima 2, peguei o Dima 1 e rumo ao Dima 2, vamos nessa Juntos a gente consegue, e tamo junto Vamos lá, começando aqui a live, vou jogar aqui com meus dois primos, tá ligado? E de boa Tu vai ficar aqui mesmo? Paca, 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 mano Paca aí Paca aí Vai, paca aí, paca aí Vai, vou te chamar Eita Vamos nessa, família Vamos nessa, galera Vamos nessa Apeno Eita A família já chegou chamando na improvisória Vamos ver quem é Dizem que cresce, não Solta o som Eita Olha o B4 Olha o B4, terror Gente Eita família Clipa, clipa Olha lá, mano, olha lá O servidor está na manutenção dia 25 do 12 A partir de 1h às 8h Os jogadores não poderão fazer Ah, mano Vai até a atualização amanhã Então, bora lá Mas primeiro, galera Eu vou lá mostrar aqui o meu ranking Olha lá Pronto pra pegar Pronto pra pegar De meu 2 Vamos nessa, galera Vamos nessa Pronto aí B4 Eita Vamos nessa, família Vai clipando o like aí na live, família Vai seguindo aí, mano E aí Oi E aí Eita família Clipo o like, clipo o like, mano Apenudo 24 assassinos Eita Internet Apenudo Apenudo Pula pra cá Pronto Porque a gente é doido Apenudo Apenudo Eita família Vai clipando Já vai clipando esse like Ô, B4 B4 É Pula nas casinhas Lutinha nas casinhas aí Que eu vou pegar meu mapa Beleza Tamo jogo Eita família Internet Família Anão Eita Não dá pra lá na cavinha É difícil Que eu vou pegar o que eu vou pegar o que eu vou pegar aqui Eita família Eita Eita A internet apeludo A internet apeludo Não, mano Tá, vai lá Tá, vai lá Muita merda, velho Eita, família Cadê esse noiado? Ixi, mano Eita, família Vai clipando aí, galera Melhor drago Aqui, aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Valeu Valeu Eita, família Clique pro like aí, mano Meu primo é o Eita, família Matou o cara, não foi, mano? Eita, família Vai clicando aí, mano Vai Parar o chat Vamos lá Vamos lá Vamos ver Qual que vai acontecer A B4G A B4G A B4G Eita, família Eita, família Não, não, não Vai clicar no Sei lá Que eu não sou Lá, lá, lá Vem, vem 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 Bota o cano É, a B4G Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eita família Internet vai me matar Essa internet vai me matar Aqui ó Se no brubrotar Eu não gosto Se no brubrotar Eu não gosto Se no brubrotar Eu quero de volta Essa internet E você vai Briciclete Será que aqui é bom pra campera Caluca E a violenta Puxa língua Ai meu Deus Ai toma Toma Clipa Clipa família Clipa 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 aí família Quanta net em rim família Clipa Clipa família Clipa família Caraca Valeu Eita família Eita família Vai clipando aí Esse lá Caraca Valeu Tô com a kit Valeu Mano Clipa família Clipa 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 E aí família E aí família Eita Matei dois Levei dois Eita Eita família Eita família Eita família Clipa 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 E aí família Eu mandei vocês cliparem Quantas vezes Sai Mano E aí Mano É uma jogada dessa Tem que Mano Não Não Minha Aqui Mano Sai Minha Aqui Mano Tá Tão 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 ai meu Deus do céu olha o meu cara para o moço olha aqui minha estabilidade olha aqui minha estabilidade eu sou ution vale olha é calma olha es e Com a minha net ruim, eu monto doido, facão, facão Tudo com duja pra brincar, agora eu vou te escutar Salta pra menina, eu tenho que pegar o padrão Eu tenho que ir no galerinha, não sei quanto falam não Eu tenho que ir no galinha Tudo com duja pra brincar, com duja pra naar – Ela tá espalhada. – Mano… – Mano... – Puxa internet velho. – Na real mano. – Colabora aí viado. – Mano, chega aí e tá batendo. – Mano, chega aí pra face de olho. – Mano, não, não, não. agora que eu vou ruxar vai matar vai matar viado robô fio satangoso ah mano internet ajuda filha da mãe sou eu que te pago, sou eu que te controlo viado frango não velho eu queria internet eu não estava tão bom opa você acha que vou subir bem-estar você acha que eu sou besta? eu não vou sentar nem na cabeça eita família passa-se na frente na hora que eu ia ah não não sei o que eu faço mano eu vou morrer uns não vão ah não tem não vão não tem não tem é não tem e aí e aí e aí depois eu pago tomar e aí e aí e aí e aí e isso finaliza esse é limpa formilha limpa limpa viado limpa deixa a grosa pra mim deixa a grosa pra mim ninguém mexe deixa a grosa pra mim então limpa formilha Eu tô vendo Só uma lenda que eu tô falando Peraí, papai milha! Peraí, papai milha! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Ah, não! Merda! Merda, precisa ligar não! Vamos lá! O que é isso? Fale aqui! Oxe, o nada! Oxe, a minha mãe quer ir, mete! Boiá, entendeu? Aqui, boiá! Não viu não, foi! Boiá! Tiraí! Boiá! 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 Boiá, eu matei o cara! Eu matei o cara também que tava no chão deitado, pô! Aí eu fui e tinha um cara em cima da casa! Deu um que sim! Aí, tu deitou, tu não matei um, não foi? Matei um! Tu como deitou! Aí tem um cara atirando em mim de MP! Eu peguei as doze e nove! Tuf! Tuf! Partida insana! Na moral, a partida é muito insana! Partida insana! E aí, galera! Finalizar o vídeo por aqui! E... Mano! É... Clipa, galera! Só tenho o que dizer aí! Clipa, clipa, clipa! Tamo junto! É nóis, mano! Já vai inscrever no canal, mano! Tá ligado? Tamo junto aí! E é nóis! Clipa!